O quarto comor que precisa também aqui de uma série de levantamentos, né, dos dados estatísticos de como que a sala está sendo disponibilizada aqui na Univei. Meu nome é Cleide, eu sou pedagoga aqui na Univei, juntamente com a Alice Cristina. Nós trabalhamos no mundo pedagógico do campus Itabira e juntamente também com a pedagoga Luciana Carreira, do campus lá de Itajubá, nós estamos desenvolvendo esse ano as trilhas de aprendizagem. São três trilhas diferentes. Aprender a aprender, o soft skills e preparo para o mercado de trabalho futuro. Dentro dessas trilhas, o soft skills, abrindo, nós temos então a nossa convidada de hoje, que é a professora Lívia Campos. A professora Lívia Campos se preparou e teve um desejo muito grande para desenvolver esse tema de inteligência emocional. Porque antes de ela estar aqui, nós abrimos uma inscrição de pessoas interessadas em ser guias dessas trilhas. Então, trilhas, guias, e ela foi uma dessas pessoas que se propôs a desenvolver esse trabalho com a soft skills e também com o tema inteligência emocional. Então, a gente agradece a presença dela, sintam-se assim privilegiados, sabendo que uma pessoa se manifestou o interesse de participar dessas trilhas e ainda preparou a atividade que vai acontecer na tarde de hoje. A professora Lívia Campos, para quem não conhece, é professora aqui na Unifei, mas atuando também nos cursos de Engenharia de Produção, da sua especialização. Ela também tem uma formação em doutorado nessas áreas e tem muita experiência para trazer para vocês, claro, além da sua simpatia, alegria, que pode estar nos abrilhantando no dia de hoje. Não vou falar assim demais, porque as pessoas que são lá na última levagem... Ah, é que nós somos conterrantes. Nós somos essas alegrias e tudo mais. Mas vai ser com certeza uma tarde muito, muito alegre, muito boa, e creio que não apenas pelo seu trabalho, seu desenvolvimento, mas a própria pessoa capacitada de falar tanto bem do inteligência emocional, tá? Então, ótimo, a gente já começa assim com os afetos. Ok? Boa tarde, então, para vocês. Muitas pessoas fizeram a inscrição, porque isso facilita o certificado, mas se de repente você falou assim, eu não vim aqui, alguém me falou, eu estou fazendo aqui, a gente já deixou um espaço em branco para colocar o nome completo, e o e-mail, e a gente depois vai estar passando a lista de presença, porque essas atividades estão registradas no projeto de extensão, e todos que participam aqui vão receber depois o certificado. Uma boa tarde, gente. Sucesso aí. Que bom começar uma tarde falando de inteligência emocional, se emocionando. Fiquei emocionada de ver a Janaína. Fiquei emocionada de ver alguns estudantes que trabalham comigo. Gustavo, Henrique, Yara, Anneli, Isaac, mas quem? Não está inscribendo comigo hoje. Só, né? Por que essas pessoas me emocionam de um modo especial? Porque vocês viram que o meu nome estava lá. Então, se de repente você achasse isso incrível, não vou lá não. Então, se ela ainda viu meu nome, se Henrique viu, me traga, pessoas que já trabalharam comigo numa disciplina, e falaram assim, vou lá, vou ver o que ela vai falar, então, eu me sinto lisonjeada, porque, né? O trabalho que a gente fez antes precede isso, né? E vocês vieram. Então, tem aqui com a gente também nossos colegas de trabalho, né? Você também que está, esqueci seu nome. Karine, que está aqui com a gente, né? Trabalhando conosco. Cíntia, né? Camila. Então, assim, são colegas de trabalho, né? Nosso, né? Crude e Aziz. Então, se vocês vieram, é um privilégio muito grande também. Os demais que eu não mencionei, não me conhecem. Né? Então, vieram no risco. Né? Vamos lá ver o que a gente vai conversar sobre inteligência emocional, né? Eu acho que o privilégio é todo meu estar aqui. Eu, na verdade, tenho feito muitas leituras. Eu tenho praticado bastante. Várias coisas que eu vou compartilhar com vocês. E tudo que eu leio, tudo que eu pratico, em vários momentos eu pensava, gente, eu queria tanto passar isso pra frente. Eu queria tanto compartilhar. E aí, com os amigos, com os amigos, em casa, com os filhos, com o marido, a gente tenta compartilhar, né? Mas, se me é dada essa oportunidade de estar aqui com vocês, né? Com aproximadamente 20 pessoas, e ainda com a possibilidade da gente alcançar mais pessoas por meio da divulgação nos canais do Anifei, eu me sinto, assim, privilegiada. Porque, na verdade, quem vai aprender mais com essa experiência aqui, serei eu, tá? Porque ouvir vocês, estar com vocês, compartilhar, será, sem dúvida, pra mim, uma coisa muito rica, tá? Vamos começar? Então, a gente chamou esse nosso encontro aqui, a tarde, né? De... Cadê a minha projeção? Vamos trabalhar. Nós chamamos esse encontro, então... Cadê? A gente chamou de inteligência emocional, dicas e práticas rumo ao equilíbrio, tá? Eu acredito muito nessa busca pelo equilíbrio, a busca do caminho do meio, né? Então, se a gente não ficar nem tanto ao mar, nem tanto à terra, mas chegar num determinado ponto, né? Em que a gente alcança esse equilíbrio, eu acho que a gente pode viver uma coisa muito uma vida plena. Então, o que a gente vai fazer aqui hoje vai ser isso, compartilhar algumas dicas, algumas práticas, alguns livros que estão à nossa disposição, alguns autores, alguns profissionais que tenham, assim, uma seara grande nesse assunto de inteligência emocional e eles têm disponibilizado esses conteúdos pra gente e a gente pode, sim, se beneficiar disso. Evidentemente que, se em algum momento da sua vida, se em algum momento da nossa vida, a gente, né, receber um feedback ou se a gente puder acessar a ajuda de um profissional da psicologia, evidentemente, que também a gente pega muito benefício. Então, o fato é que as dicas e práticas que a gente vai ouvir, compartilhar aqui hoje, vão nos ajudar em certo modo, né? Mas, logicamente, que isso não prescinde da gente, às vezes, contar com algum profissional que vai nos ajudar, né, a lidar com as nossas emoções. Vamos levantar? Vamos fazer uma roda aqui? Tirar esse sono? Quem tiver com sono? Quem tá aí em cima, eu vou pedir pra vir aqui pra baixo. A gente consegue fazer uma roda? Tá, gente, isso aqui, ó. Tá, gente, isso aqui, ó. Então, a gente tem que começar falando pelo menos o nosso nome. A gente vai passar duas tardes juntos, né? Nós vamos compartilhar nossas experiências, né? Nós, como a gente lida com as emoções. E vamos começar, então, pelo menos, o nosso nome. Eu conheço vários de vocês, né? Há um livro que vários de vocês não se conhecem. E a gente vai começar, então, falando um pouco da gente, mas como a gente tá falando de emoção, de inteligência emocional, a gente vai fazer uma brincadeirinha para evocar emoções, tá? A gente não vai, às vezes, né, ou vai, não sei, o dado emoção é meio imprevidível, né? A gente vai, pelo menos, falar dessas emoções, evidentemente, que pode ser que a gente se emocione, tá? E aí, o que que a gente vai fazer? A gente, eu tô aqui com uma caixa. De onde vocês acham que eu tirei essa caixa? Sou estudante. Isso. Uma caixinha de pequenos brinquedos. São duas coisas que estão aqui. Essa caixa vai passar, e aí, né, ou então vocês podem vir aqui na caixa e olhar, você vai pegar um artefato que está aqui, tá? E aí, você vai, na hora que você apresentar, você vai falar seu nome, o que que você tá aqui, e qual emoção que esse bichinho que você escolheu, que esse brinquedo que você escolheu aqui, qual emoção que esse objeto evocou em você, tá? E aí, pra ajudar, né, você pode falar qualquer emoção que você quiser, mas se você quiser usar essas emoções aqui da projeção, tá? Isso aí é uma porta de emoções de dedo de foco que dá pra gente uma série de nomenclaturas pra emoções que a gente pode sentir. Então, se você quiser usar as suas palavras, ou usar uma palavra no dedo de foco, você pode usar. A gente vai tentar fazer uma coisa. Não repetir o que o colega falou. Tá? Vamos tentar fazer isso no exercício de criatividade. Então, número um, falar seu nome. Número dois, por que que você tá aqui. Número três, qual emoção que esse objeto que você escolheu evocou. Ok? Vamos lá? Se quiser, ele pode vir aqui pra pegar, tá? Você já gostou? Então pega, tá? Seja orgulosa. Então vai, seja orgulosa. Pode vir. Precisa pensar, doutor, não. Não. Sejam rápidos. Vai, Toninho. Tenho teimento. Tenho. 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 Todo mundo pegou? Então vamos lá Ótimo Vamos começar? Como a gente tem um tempo limitado A gente não vai poder fazer essa conversa Muito devagar Vamos lá Nome, por que você está aqui E qual a emoção que foi te remeter? Eu sou a donaína Pode chamar de Jean Eu estou aqui para me reconectar E Isso aqui é a emoção que gera Concentração Eu sou confusa que nem ele E ao longo da pandemia eu aprendi Uma maneira de funcionar De ter concentração A colocar só o fone de ouvido Mesmo sem música nem nada Meu corpo entende que é o momento de focar E aí os fonezinhos Todos me trazem um momento de concentração Pode parecer bem ir Confusa Me traz essa responsabilidade Essa concentração Top Ótimo Obrigada Eu sou a Karine Eu estou aqui porque Eu tenho dificuldade de nomear as minhas emoções De nomear Nomear Com dificuldade Eu estou sentindo uma coisa Mas eu não sei dizer o que E eu escolhi essa aqui Porque é a minha filha E eu me sinto Eu escolhi essa aqui Eu me sinto carioso Íntimo e sensível Isso é muito delícia Que legal Como eu ia cantar Eu sou a Karine Meu nome é Yara E eu estou aqui lá Porque eu estou fazendo Um monte de situações emocionais E eu queria saber Lirar com isso também E essa é a minha empresa Que me despertou No lado alegre E Bem ousado Eu realmente fonezinho dele Achei engraçado Porque eu me pareço Você conhece esse personagem? Sim É o Dragão do Tres É o Dragão do Tres É muito bom Boa tarde Eu sou a Liz Que eu estou aqui Porque eu acredito Que a inteligência emocional O controle emocional E o caminho Para a gente Abrir muitas portas Na nossa vida Eu trouxe esse Carrinho Entre memória efetiva Meu filho E o sentimento De serenidade Serenidade Isso Obrigada 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 Oi, eu sou a Caís Eu vim aqui A aprender Um pouco mais Do sentimento Do sentimento Do sentimento E me deixou Partida Com gente Obrigada Meu nome é Isabela Eu vim aqui Para aprender mesmo A saber lidar Com as emoções Do sentimento E isso aqui Me deixou alegre Que ele Me deixou Alegre É infantil Bom Aí antes Da Isabela Falar Com os estudantes Fala o curso E o ano Por favor Meu nome é Matheus Estou fazendo engenharia de produção No primeiro período E eu escolhi O homem de fé Porque me lembra Infância E me deixou Infraçoso Porque graças a ele O universo da Marga Voltou ao normal Boa tarde Meu nome é Isaac Sou Equipeiro de área de produção Porque eu vim aqui Para aprender um pouco Mais sobre esse assunto E tentar colocar em prática E o sentimento Que ele me traz É de Pensativo Porque A gente olhar aqui Tem desenho No fundo E quando eu vou fazer O exame de vista A gente faz isso Eu estou pensativo Se meu gol Me viu ou não Meu nome é Antônio Sou curioso De pessoas Eu vi Porque eu acho que Dentro disso Estasse algo Que a gente aprende muito E o fato de estar Com uma réplica Com uma arma Que eu acho assim Impacta no meu modo De ver E sentir as coisas Que eu acho que assim Nessa saraninha Não precisa de arma A gente precisa de alma Me felicidade Ter você aqui Me felicidade Ter você aqui Porque você é poeta Obrigado A gente não precisa de arma A gente precisa de alma Meu nome é Geraldo Eu estou aqui Para aprender com você Conhecer Inteligência emocional Não sei falar Eu estou aqui Conhecer e aprender E ver Tu e o Intuito é isso Ok, muito bom E o que o homem de ferro Evoca em você? É isso aqui Agora é o outro É o homem de ferro Você gostou dele? Homem de ferro Muito bom Muito bom Obrigada Meu nome é Leonardo De engenharia de produção Que é o Enfei Escolhi esse Essa Metadura É porque realmente A fase de infância Na hora que eu olhei Lembra que a fase de criança De Halloween Que a gente usa Então me deu essa sensação De nostalgia Legal Eu estou para aprender Mais sobre o conteúdo Acho que é um assunto Muito relevante Importante Tanto para a gente Relacionar com as pessoas No ambiente de trabalho Que dentro da faculdade Acho isso importante Acho que bom a gente Poder profinar um pouco Nesse assunto Meu nome é Sofie Eu sou do Quintena Ah, mas o nome é do Quintena Ah, eu sou do Quintena Ah, eu sou do Quintena Surdo E você não falou nada Você viu? Sou do Quintena De produção E esse bonequinho Me... Que lindo Porque esse ano Na verdade Esse bonequinho Me lembra Me remete A luta Eu sou apaixonada Por luta E luta Me remete A superação Você luta? Comentário Meu nome é Ed Ketch Faz coisas como dinheiro Sou do Quintena Engenharia e Produção E esse Gente, eu me lembro Acho que Um dos poucos meses Que eu tenho Que é do marco Sou mineiro Então, eu vou Marcos Excelente Gente, olha só O Kit Kat Foi o primeiro A falar De medo Todo mundo Falou de coisas Né? Né? Gostosas E agradáveis Ele foi Ele que inaugurou Esse lado Sombrio Das emoções Que vocês estão De falar É isso Porque se não fosse você A gente ia ficar Sabe 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 Eu sou Camila Então Tem muito tempo Já estou querendo Fazer esse tipo De encontro Sobre esse tema Interessante Como a gente Trabalha Com várias Situações Extremas No dia a dia Com várias Pessoas Diferentes Então a gente precisa Aprender mais Sobre inteligência emocional O meu é o caranguejo Inclusive é o meu signo De câncer Está muito ligado ao passado Posso muito Já estar Vai Ano para trás Ano para trás Então acho que A gente tem que Saber lidar mais Com essas questões De coisas presas No passado Então Seria mais Isso me chamou A atenção Esse vestido Eu saí Que eu faço Em área elétrica Eu resolvi Quinto Eu vim porque Eu achei muito interessante Porque a Lilian Apareceu E eu acabei Pegando o casal E Sinto saudade De onde você é? Pode Pode me encerrar? Não Que delícia Obrigada Aplausos Tem de público Também tem que Saber lidar Com as emoções Do próximo Eu peguei o bico Com o meu Meio de meus pequenos Muito amor E também Muito amor Boa tarde Boa tarde Eu vim ao curso Pelo convite Do marido E eu estava procurando Também ao voltar A inteligência emocional A equilíbrio A voltar Com os pensamentos Para o lugar A ajudar a gente A se controlar Nessas adversidades E nessas circunstâncias Difíceis da vida Há três meses Eu soube Um AVC E isso Alterou um pouquinho A inteligência emocional Gerou irritabilidade Impaciência Aí está aqui Para entender Muito interessante O que é o seu esposo? O seu esposo Ele é estudante Aqui Ele está De meia De saúde e segurança E quem é ele? O Elcio Ele nem eu não vejo Não, não vejo Seu trabalho Não vejo Ele está livre para nós E eu retorno ao trabalho Amanhã Depois desse período Da passada E eu estou pegando O trabalho gera Muita incerteza Insegurança Muita pressão E o viginho Bem que você falou É medo Medo de aranha Eu não tenho Mas pode colocar Medo do futuro Do amanhã Obrigada Eu sou a Ana Lidela Eu faço curso De gerir a computação Todo o quarto período E o que me remetece Que as contadas Na gente Mas a gente tem que levantar A vida As matérias O legal é que ela coloca Nas matérias Não é? Você sabe que o seu curso Alcança o maior índice De avanças Principalmente De mulheres Também Então o homem É força Muitais Com Sofia E o que tem Só um pouco Nas facadas Exatamente 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 Que ali não é sua palpatura Não deixa de me convidar Ninguém me convida Para a formatura Mas por quê? Por que isso é? Sei, mas eles esquecem Dois isso Viu? Ah, mas acho que foi de recado Aí Não vou passar de tal Mas acho que foi A gente vai voltar a foco Para a formada Vai Graças a Deus Você acha? Eu estou falando de festa Eu estou falando É da coração A coração Mas lá Vou convocar o enfeitei Para a galera agora Estou partindo agora É só isso Mas deve ser feio Acho que o que é você É professor Ele vai estar lá Já É não É não Eu vou ouvir Ficou o recado aí Fechou Oi pessoal Gente, pode dar palmas Oi Oi pessoal Tudo bem? Boa tarde Meu nome é Gustavo Estou no primeiro período Do curso de controle automação E quando eu bati o olho Nesse bonequinho Que eu vi o chapéu Eu pensei Pescaria Tranquilidade Então Acho que eu posso dizer Que foi esse o sentimento Que eu atrelei ao bonequinho Tranquilidade Boa Gente, meu nome é Cleide E eu vim aqui É porque eu tinha que vir Porque a gente tem organização Aí eu tive que falar Ah, falei Ah, eu vou E me falo assim Não, eu vou usar Não, eu quero comprometimento Porque, né Pessoal, eu Estamos juntos E aí Ah, minha colega vai Não precisa de eu Então eu tenho comprometimento também Por estar aqui Por também te ver É todo esse pacote Eu peguei esse aqui Dois sentimentos E colocou Música Que a gente pode pegar Por que eu fico sempre adiando as coisas E essa frustração Aí também me dá esse sentimento Quando eu vejo algo relacionado a uma bandinha Então eu quero Então eu quero Aplausos E aí, pessoal Pode voltar para os lugares de vocês Podem devolver aqui os Beijinhos Então, pessoal Somos diversos Somos diferentes uns dos outros Vocês viram a riqueza do que a gente Do que a gente produziu aqui agora Quantas emoções a gente falou A gente comentou A gente evocou Mas vocês viram que a gente ficou Preso num determinado espectro Poucas foram as pessoas que tiveram a ousadia de falar De algumas emoções Que não são tão agradáveis quanto outras Então por aí a gente também vê Evidentemente que O Kit Kat foi valente Que falaram o seu medo Dependendo do Kit Kat Podia pensar assim Nossa, não vou falar isso Vamos fazer bullying Por quê? Falar de determinadas emoções Nos deixa vulneráveis, não é verdade? Então a gente falar Nossa, estou feliz, não estou empolgado A gente sempre tem uma facilidade de esternar Agora, quando é um determinado tipo de emoção A gente costuma não falar E a gente precisa conversar sobre isso E aí eu queria mostrar Aqui uma coisinha para vocês A gente já fez a primeira dinâmica Que é evocada emoções E eu queria mostrar esse quadro para vocês Vamos ver O que vocês acham desse quadro? É um dos meus preferidos Oi? Assustador Oi? Não sei, mas é de pensativo Tempo pensativo Mais o quê? Fala, gente Vamos falar Vamos falar o que quiser Vamos falar do famoso Vem o vento Mas olha Estudo de coisas É sombrio? O que vocês acham que é sombrio Ou que é assustador? Teve o predomínio do quê? O vento é escuro Aham Teve o predomínio de E vocês fazem algum juiz de valor? Tudo bem que você achou Que é assustador Algo escuro Mas você acha que alguma cor Ela está no lugar errado? Vocês acham que alguma cor Não devia estar ali? Como é um quadro famoso É um Blancog É um quadro super reverenciado No mundo inteiro Vocês já viram alguém falando assim Nossa, essa cor não devia estar ali Essa cor não devia existir? Não? Mas vocês acham que alguma cor está errada? Alguma cor não devia estar ali? Ou vocês acham que por mais que ele tenha Uma Uma Ele fez esse retrato De uma realidade que ele observou Isso remete a várias coisas Mas você ousaria falar Van Gogh? Preto não? É É Desse daí Você? Você faria isso? Ou seja Ele fez uma combinação de cores diferentes E a gente aprecia essa árvore Não aprecia? Vou mostrar uma outra Essa está meio escura Demais E aí E essa? E a combinação das cores aqui? O que vocês acharam? Tranquilidade Oi? Tranquilo Tranquilidade Natural Natural Flores Oi? Oi? Flores Flores Chardim E aí? Qual que é o predomínio que você vê agora? Kit Kat? Posso gravar seu nome, né? E agora? É o que Traz o passo pra mim Aham Como era Deitar dentro das flores Aham Em algum Em algum momento Ele usou Algumas Flores Escuras também O que você acha disso? Você tá ok com isso? Ou você acha que ele devia ter usado outra coisa? Eu acho que é Buscador e clipe Oi? Eu acho que é buscador e clipe Aham Se custou de clipe é meio estranho Não Não Você vai ter que repetir isso Como é que é? Esqueci o que é Se tivesse tudo o que? Muito claro Que é estranho Ah Se tivesse tudo o que? Seria essa harmonia Deve ter uma suavizada ali Deve ter uma suavizada Mas se tivesse tudo muito claro Seria estranho Vocês concordam com o Kit Kat? Sim? Vocês acham que essa pintura não ficaria melhor Por exemplo, se não tivesse essa sombra aqui? Ficaria melhor? Ficaria uma música Foi? Eu prefiro mais a pele Mas claro Né? Mas ela é assim O Kit Kat achou harmônico Achou bacana Trouxe paz Alegria Né? E aí vamos olhar uma outra coisa Vamos sentir uma outra coisa Conhece? Essa música? Oi? As participações Aham Vamos ouvir? Não dá Não dá Não Só pra gente ouvir Ok? Você tinha ouvido antes? Você tinha ouvido antes? Quem é que entende de música? Quem é que é música? Você entende Há uma Uma uniformização dos tons Nessa música? Ou o tom sólido Desce Ou o tom sólido Desce Em determinados momentos? Então repete pra mim Toda música tem seus altos e baixos Toda música tem seus altos e baixos Você tem coragem de falar que a primavera de Vivalde é uma música ruim? Não Mas você não achou ruim quando o tom estava baixo? Foi pra que fosse pra cantar Não Mas eu só queria sentir Pra ouvir Né? Então você concorda comigo que tudo bem que há tons altos e baixos em primavera de Vivalde Alguém discorda? Não? E quando a gente fala de diferentes emoções? Quando a gente vê o preto na obra de Vivalde Por mais que a gente ache assustador A gente diz Ok Eu aceito o preto Quando a gente pega A gente ouve a primavera de Vivalde Eu falei errado, né? Quando a gente pega o quadro de Van Gogh A gente vê o preto e a gente fala ok Né? Quando a gente pega a primavera de Vivalde Os tons baixos a gente fala ok Tipo quando a gente fala de emoções? Como é que é? Quando você tá lá naquele lado negro da força Né? Algumas perguntas Oi? A gente quer esconder, a gente gosta de mostrar Aham Aham Mas o que? Quem são elas? Quem são as emoções Cujos nomes não queremos falar Vocês não falaram na roda Ai, mãe Não dá toda a resposta Vamos lá De quem a gente não quer falar? Ansiedade Ansiedade Mas como? A gente não quer falar A tristeza A tristeza A tristeza A íra A ódio A íra A avareza A avareza é Já está começando a maciar a coisa E mais o que a gente não quer falar? Depressão Depressão A gente não quer Não pode E às vezes quando a gente fala Ainda é taxado Né? Então mais o que? A versão A versão Pode dar uma exemplo Eu sei que Toninho pegou uma arma Né? E é de brincadeira E brincar com coisa de criança É super divertido Porque eu vim te brincar E demais De bola Jota bola Ninguém Brinhar com o dos meus primos Eu brinquei muito Mas no contexto do Brasil hoje Quando eu vejo uma arma Aí me dá a versão A uma determinada situação Entendo Entendo A gente evita falar É E a gente nem fala E existe emoção ruim, gente? Olha lá a cara daquela moça A primeira está pensativa A outra está igual a Sofia Né? A outra é do medo A outra está pensativa A outra está Né? Está em dúvida Ela demonstra o que? Essa que está com a mão no rosto De segurança Mais o que? Assustada Assustada, medo, né? A outra Puxando os cabelos É É assim que André Estava com a sua disciplina, né? Puxando os cabelos E aí eu pergunto Existem emoções ruins? Responde, gente Não Para, Dana, Jana De responder a resposta certa Mas vocês pensam A Jana A Jana é descolada na coisa Mas você acha que há alguma emoção Que é ruim? Oi? Não Tem emoções Que a gente não gosta de sentir Você tem Você acha que tem alguma emoção Que é ruim? Se você pudesse Você eliminaria alguma emoção Da sua vida? Eliminaria Com certeza E a outra população no índice? Por que que você eliminaria Essa emoção em questão Que você tem sonho Da sua vida? Porque tem coisa que dependem Não é contra a gente Oi? Por exemplo, segurança Segurança também Uma vez vantagem Alguma em vez Que você não vê Vantagem nenhuma Em se sentir insegura Então você reclama Então você reclama Com o fabricante Reclama com o fabricante Entra lá no site Vai ter um atendente indiano Pois não Pois não senhora Não é que eu vim Com insegurança Então eu gostaria de ver O recall Porque está errado Que o Gustavo Não veio com insegurança Então é isso que você quer O próximo passo Vocês concordam com a Sofia? Não há utilidade na insegurança Alguém quer trocar, por favor? Entendeu Existe alguma utilidade na insegurança? Operação Oi? Operação Não? Antes da superação Fala 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 A partir dessa A partir dessa A gente tem outras alternativas A possibilidade de aprender E encontrar outras emoções Agora eu acho que a gente não faz com isso Que calma um topo na frente Só o primeiro Mas elas são a... A raiva A raiva A raiva Como dedicado A gente tem que fazer A gente tem que fazer A raiva A raiva E a raiva E a raiva A combinação De algo Quer falar mais? Mas alguém quer conversar com a Sofia a respeito disso? Ela acha que insegurança é inútil, certo? Eu acho, assim, por experiências próprias. Embora a dor que eu vivenciei, as minhas esperanças de vida, elas foram muito boas para superar e me tornar melhor e saber que elas existem, elas vão acontecer. E a cada momento, a cada nova experiência, eu tenho um pouco mais de facilidade para controlar, para lidar, para nomear aquele pertinente. Então, inútil não é. Talvez seja um pouco natural. É, eu sei o nome. Ia reclamar todo. Ia ligar para o palçante da toda. O atendente ia te dar o protocolo e tudo mais. Mas, o que acontece, pessoal? Quando a gente fala de gestão da emoção, quando a gente fala de inteligência emocional, não é que nós vamos suprimir as nossas emoções. Ou nós vamos pegar as nossas emoções e vamos eliminá-las de nós. Fato é que... Quem faz controle de automação? Faz controle de automação? Faz controle também? O que é o ser humano, pessoal? Algo recheado de sensores. Você está... Não sei qual é a situação que gera essa emoção em você, o medo. Mas você está à beira de um precipício. Imagina se você não se sentisse insegura. Ah, está tudo bem! E aí, a sua longevidade ia ser menor. Então, a insegurança, o medo e diversas emoções, elas são dispositivos que garantiram a nossa sobrevivência até aqui. Então, excluir determinadas emoções é algo impossível. A gente não vai conseguir. Vai dar raiva. Vai dar raiva. E aí, foi muito interessante, né? Porque eu mostrei para o meu esposo que eu ia fazer essa palestra para vocês. Aí, eu mostrei para ele. Ele olhou... Tá. Eu vou lá, no curso, mostrar para o pessoal o vídeo do último dia que você brinou comigo. Aí, eles vão ver quem é você. E aí, eu falei assim, olha, eu estou indo no auge da minha humildade para aprender, porque todos nós somos praticantes, né? Nessa seara de, como você disse, nomear as emoções. Entender as origens das nossas emoções. Compreender e acolher as emoções nossas e dos outros, como a Cíntia falou, né? Então, como a empatia era importante, né? Você recebe uma pessoa... O que é normalmente exaltada, né? Acontece. A gente recebe uma pessoa exaltada, a gente reage também com a exaltação. Então, quando a gente reage à emoção do outro, quando a gente reage ao estímulo estressante, sem pensar, né? Isso pode trazer, né, alguns prejuízos para as nossas vidas. Então, essa questão da inteligência emocional passa por identificar, sentir, estar presente, né? E, principalmente, validar a emoção do outro. Porque, muitas vezes, a gente faz o seguinte, já na vida também, então assim, Nossa, eu fiquei tão triste quando eu fui no salão e a moça falou assim comigo, Deixa de ser boba, já! Ah, amiga, não é isso não! Não é assim que a gente faz com os nossos amigos? Deixa de ser boba, fica assim, não. Porque, o que culturalmente a gente aprendeu? Não pensa assim, não sente isso. Essa emoção não vale de nada, né? Mas, entender, nomear, validar, estar presente nas nossas e nos outros, né? Todo esse processo, gente, é extremamente difícil. Porque, quando o calo aperta, a gente briga com o marido sem. A gente vai tentando entender, validar, né? Mas, há momentos em que a gente tropeça. E, uma das coisas que eu aprendi, que, para mim, fez um sentido muito grande, E, eu nem aprendi numa literatura sobre inteligência emocional, Mas, uma literatura sobre parentalidade, Sobre esse relacionamento entre pais e filhos, Que é o conteúdo relacionado à disciplina positiva. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler um livro sobre disciplina positiva. Educação positiva. Estregou, hein? Educação positiva. Disciplina positiva. Disciplina positiva. Então, o que que, normalmente, a gente tenta? A gente tenta, né? Ter todo um relacionamento positivo com os nossos filhos, Mas, há momentos em que o calo entorna. Começar do zero, de novo, né? E, validar o nosso tropeço. Porque, o que que é o tropeço? O tropeço não é a raiva. A raiva, a ira, a emoção, ela vai vir ao ser humano. Porque o ser humano está adotado de dispositivos para identificar uma situação perigosa, Uma situação que é de contrariedade, uma situação que vai te prejudicar. Se a gente não tivesse isso, na verdade, é patológico quando não há manifestação da emoção. Então, todas essas emoções, elas foram, é lógico que elas são adquiridas culturalmente, Mas elas existem para a nossa sobrevivência. A própria tristeza é a comparação de uma situação ideal com uma comparação atual. E que nos faz assim, gente, gente, assim, por que é assim? Isso é a tristeza, né? É a comparação. Agora, identificar isso é um passo importante, né? E ao longo de toda a nossa conversa, a gente vai ver que, às vezes, existem algumas armadilhas Entre sentir a emoção, reagir de modo equivocado. Então, a emoção, a gente não consegue tirar de nós. Mas a escolha da ação diante de uma emoção, isso a gente tem como aprender. Então, mudar o comportamento é possível. Mas a emoção, quando a gente sentir, sente. Tô com tanta raiva quando eu tô com raiva. Nossa, que raiva. Eu fico tão triste quando eu tô triste, não é? Eu acho que eu fico alegre quando eu tô alegre também, né? Então, assim, identificar, aprender a nomear, validar, São os primeiros passos, né? Pra gente conseguir primeiro. Esse encontro com as nossas emoções, pra depois exercer esse encontro com a emoção até do outro, né? Nas minhas aulas, eu sempre falo com os estudantes que, fatalmente, vocês serão convidados A assumir posições de coordenação, de liderança, de supervisão. E esses papéis são papéis que dependem de uma inteligência emocional muito grande, né? Especialistas em recrutamento e seleção dizem que os executivos, eles são contratados por seus conhecimentos técnicos. Beleza, até aí a gente sabia. Mas a maior parte das emoções acontecem porque eles tiveram algum problema emocional, eles tiveram alguma dificuldade em reconhecer as suas emoções, ou reconhecer a emoção dos outros, ou agir de modo adequado diante de uma manifestação emocional, né? O que, na verdade, o que a gente faz, a gente aprendeu a fazer, é aquilo que a Jana falou. Emoção, esconde. Vem conversar comigo, começou a chorar, falta outro dia. Então, emoção, não é lugar de emoção. Então, assim, o meio empresarial, o meio das lideranças estão começando também a ficar mais atentos com a importância do desenvolvimento dessas habilidades emocionais, por causa disso. Os projetos, eles não dependem só de habilidades técnicas, que são esses elementos sucedidos. Precisa desse elemento humano também, tá? Quero comentários, quero dúvidas. O que a Jana falou do seguinte, do lado que a gente não gosta de mostrar, né? Tem um documentário no YouTube, acho que, se não me engano, é o lado ou o escuro dos assustadores de luz. Tem uma cena que, assim, mostra essas emoções que a gente quer esconder, que a gente tem vergonha, é como se fosse uma menina numa piscina com bolas. E aí ela tenta afundar essa bola e segurá-la embaixo. E isso é quando a gente não quer mostrar essas emoções. Ou se a gente quer esconder, a gente não tem orgulho delas. E só que são várias emoções. Então, você quer esconder todas essas bolas no fundo da piscina. Só que, em uma hora, não dá. A pessoa consegue segurar essa bola no fundo. E quando ela sobe, ela se pode. Então, assim, se você não sente na hora em que tem que ser sentido, e fica escondendo, tem uma hora que, quando ele vem, a bola sobe de uma vez. E vem muito mais forte do que estava antes, eles falam antes. Eu sei que foi... Já vem tempo de assistir isso. Foi muito... Foi difícil de digerir. Mas foi muito importante se limiar, claro, até hoje. Essa metáfora. Essa metáfora foi muito importante, né? E é muito... Assim, parece uma coisa tão óbvia, gente. Mas cada um é cada um. Camila vai sentir as experiências da maternidade, as experiências do trabalho, de uma forma diferente que eu. E por aí, a gente já conclui que é impossível eu fazer um juízo de valor da emoção ou da reação da pessoa. Evidentemente, o que é importante a gente ter um ambiente seguro, né? Eu sempre falo com os estudantes que pedem a gente. É importante você escolher o ambiente onde você vai conviver, onde você vai viver, né? Para que seja um ambiente que esteja em sintonia com isso que a gente está falando. Um ambiente seguro, onde você possa manifestar as emoções. Um ambiente em que todos os colaboradores, todas as pessoas e principalmente as lideranças estão em um processo de consciência das emoções, né? De validação das emoções e da construção dessas habilidades que a gente vai falar de inteligência emocional. Então, começando aí com esse conceito da emoção, né? Essa reação moral, então tem um conteúdo cultural na emoção. Coisas que vão nos abalar aqui no Brasil, não vão abalar determinadas pessoas no Japão. Então, a gente aprende com o ambiente essa emoção. Tem essa implicação psíquica, física. Normalmente gera essa confusão de sentimentos, né? Diante de uma situação, de um fato, né? Que o fato acontece e isso nos move de algum modo. Isso nos impacta de modo. É a emoção. Ela vem. Ela vai acontecer. Agora, pode ser que um evento, por exemplo, Janaína, primeiro semestre, foi convidada a fazer uma apresentação de trabalho. Aquilo te emociona de novo? Né? Janaína, no etato período, já está com... Sem vergonha? Vem aí! Já aprendeu as técnicas de comunicação, já estudou, já levou as palavras que a Andrea levou, chega no etato período e faz com os temas postos. O impacto daquela situação nela será diferente. Então, o processo de aprendizagem é muito importante. Porque, às vezes, você está insegura hoje com uma determinada situação, porque também o seu preparo, a sua experiência, não foram, às vezes, suficientes para você chegar naquele nível daquele desafio. O medo, a insegurança, é muito interessante para te ajudar, como a Marisa falou. Aconteceu a situação, ou aconteceu a situação, está para acontecer, eu estou morrendo de medo. Estou morrendo de medo. O que que eu preciso? Aí vem a reflexão. O que que esse medo vai impulsionar para, degrau a degrau, eu chegar naquela situação preparada para vencer? Então, não é simplesmente, eu senti a emoção, estou presente na minha emoção e não faço nada. Não. A gente precisa, como ser humano, identificar essa emoção, sentir e ver. O que que ela está me mostrando? O que que ela está me ensinando? O que que ela está me impulsionando? Eu tenho medo daquilo? Como que eu posso me preparar para chegar naquela situação? E aí eu sempre falo, se você já ouviu falar daquele jogador de basquete, o Oscar, vocês são jovens, jovens, vocês não lembram do Oscar, mas a gente, a Marisa é de guerra, o Oscar é, é ainda uma celebridade, mas é uma celebridade, uma sumidade do basquete brasileiro. E aí chamavam o Oscar de mão santa. E aí eu tive até a oportunidade de perguntar para ele, eu estava no hotel, ele também estava, eu fui lá, só que o Oscar. É verdade que, o pessoal chamava de mão santa, o que que você acha disso? Aí ele vai falar, eu sempre falo o seguinte, a minha mão era santa? Porque eu treinava muito. Todo mundo via os resultados das cenas que eu fazia, mas ninguém via que depois do treino, eu ficava horas e horas treinando. Eu coloquei esse objetivo para mim. Então, o preparo, ele é importantíssimo diante de uma situação dessa, que às vezes a gente está inseguro. A insegurança pode te mostrar o quê? Nossa, gente, eu estou tremendo. Sabe o que fica faltando? Será que eu me subi direito? Será que eu não preparei? Será que existem algumas disfunções aqui, cognitivas, ou algumas crenças e liberdades que estão me puxando para baixo? Poxa, eu já preparei e ainda assim eu estou insegura. Então, é esse processo de autorreflexão que vai nos ajudar e vai nos indicar o caminho para lidar. Estou falando só do medo. Mas de cada uma das situações, das emoções, podem nos mostrar um caminho para a gente chegar naquela situação, numa outra situação, de modo mais consciente. Porque um grande problema que às vezes acontece com a gente é que nós estamos num piloto automático tão grande que a gente sempre reage, a gente não age. Então, a busca dessa consciência vai ser muito importante para a gente conseguir fazer essas análises. E pensar e refletir sobre qual é a melhor forma de a gente lidar com essa emoção. E aí eu trouxe um outro conjunto de autores também. O Sá Loví, na verdade, ele é um dos primeiros pesquisadores a usar esse termo inteligência emocional. Na verdade, ele foi muito ousado e muito criticado também. Porque ele foi a primeira pessoa a falar assim, olha, já existe o conceito de inteligência social. A gente não precisa de um outro conceito. Mas através das pesquisas que eles fizeram, eles começaram a identificar que não. É um outro conjunto de habilidades necessárias para a gente lidar com o que a gente sente. Com o que nos vem diante das situações da vida. Então, ele fala isso. Olha, emoções não são só importantes. O que vem, a raiva, o medo, a alegria, tudo o que vem, não é só importante. Elas são absolutamente necessárias para tomarmos boas decisões. para tomar a melhor ação, para resolver problemas, para lidar com a mudança e prosperar. Então, gente, é sensor ultramoderno colocado em nós para nos mostrar o que são as situações. Não, eu quero ser o supra-suco do Maitai. Não, eu sou, eu sou segura. A partir de agora, ele falou que eu posso ser segura, eu vou ser segura. Aí aparece um dinossauro. Um velociraptor de verdade, atrás de você. Não, não tem medo não. Estou segura. Aí, cadê os sensores? Você viu um velociraptor? Corre. Você viu uma situação de medo? Ou é lutar, ou é correr. Dá para lutar? Beleza, vou usar a minha técnica do Maitai. Agora, não deu? É correr, né? Então, esses processos de sentir, eles foram feitos para nos proteger. Mas não é só sentir. É sentir e analisar. O que falta para eu chegar naquela situação ideal, para chegar naquele desafio da melhor forma? Então, esses processos de reflexão vão ser muito importantes. E eles que vão fazer a diferença para a gente. E aí, eu trouxe aqui, né? Uma conversa sobre as emoções da vida universitária. Tem uma vida mais provida de emoção que é a vida universitária? Não é mais. E aí? Você chegou, tem pouco tempo, sentiu nenhuma coisa? Sentiu. É? Só coisa ruim. Só coisa ruim? Ela acha que foi pior. Ela acha que foi pior. Eu quero duas palavras de cada um. Sobre as emoções da vida universitária. Leonardo, o que você tem a dizer sobre a vida universitária? Duas palavras. Corrida e inquietante. Corrida e inquietante. Corrida e inquietante. Olha eu, invalidando a emoção da Thaís. Thaís, tudo bem. Está brincando? Não. Vamos lá. O inquietante de calar é acioso. 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 Acho que você também é acioso também. Mas, de cinco lados, eu só dou. Eu acho que você também é acioso. Eu acho que você também é acioso também. E... Sei lá, eu queria também falar sobre isso aqui. Claro. Isso. Obrigada. Não vale falar pancada, não assustada. E também por quatro de helóis. Incêndio em algumas etapas. Ah, esperançoso e impaciente. Impaciente. Você quer sair, né? Eu. Não é igual. Ansiedade é o estímulo. Oi? Ansiedade é o estímulo. Um grupo. O quê? Vai? Fitbits. Oportunidade e... Tristezas. Entendo. Por que você vai sair daqui? Não. Está. A vida universitária traz muitas emoções Você sabe qual é o percentual de estudantes universitários Que relatam dificuldades emocionais? Sempre que relatam Que relatam O que vocês acham? Oi? Eu vou diminuir mais um pouco Porque é difícil conseguir a área do psicólogo Isso foi uma pesquisa Feita pelo Fórum Nacional de Trorreitores e Assuntos Estudantis Então não necessariamente foi uma informação que veio Do serviço de psicologia não 80% dos estudantes que participaram nessa pesquisa Relataram alguma dificuldade emocional E por quê? Oi? Não foi na universidade que você... Não foi na universidade que você... Ah, eu preciso falar o seguinte... Eu preciso falar o seguinte... Eu preciso falar o seguinte... A gente não sabe em que ponto que ele estava São todos os... Não é só engenharia São todos os cursos universitários De instituições públicas do Brasil E eu trouxe só o dado de Sudeste Eu trouxe só Sudeste Sudeste puxa o dado pra cima Eu observei que todos os relatos Dos outros detalhes que eu vou trazer pra vocês Sudeste puxa pra cima As outras regiões têm relatos Não é muito diferente não Mas os presentais do Sudeste são maiores E aí o que que a galera me fala? O que que vocês acham que aparece primeiro? Dá pra ler lá? Dinheiro Dinheiro Difficuldade financeira Quem se identifica? Quem nunca, né? Carga excessiva de trabalhos estudantis Carga excessiva de trabalhos estudantis Eu acho que eu não sei tanto Mas os professores daqui Eles têm uma mania de trabalho O ano inteiro Mas todo mundo combina a data Passar tudo aqui junto Tá Mas essa foi forma muito, né? Tirar a docida com o professor Aí dá uma pergunta aí Ele falou que eu fazia uma questão lá Aí ele falou pra mim Que eu tinha deixado muito pra frente Pra tirar essa questão Aí eu falei que era muito tempo que eu tinha A grade curricular do curso é 10 matérias Aí eu falei assim Amigo, pra que você pega 10 matérias? O que eu, igual a pessoa que eu tô Principalmente Tá a vida não necessitante? É Eu falo com ela que eu vou pegar 4 matérias Porque sempre tem É o que o pessoal aguenta pegar Aí eu falei assim Eu falei assim Se já for pra ler lá dentro do curso Por que você não reduziu a grade curricular? Mas assim, existe um esforço assim Existe um esforço constante de redução da grade Assim, o pessoal do outro lado tá trabalhando pra isso também Porque igual eu Eu me tirei Minha outra universidade Minha outra universidade Era o curso que eu, na verdade, eu fazia Eu vou tirar lá de ciência e tecnologia Porque eu fiz aula de engenharia E nós dois, eu venho, eu toquei Claro, o máximo da grade era assim Matérias por período Aqui, não tô vendo, eu me assustei É como eu falei E aí, eu falo assim Não, o que faz não? É, é complicado Mas o que, ó Falta de disciplina Falta de ato de estudo Adaptação a novas situações Relacionamento familiar Relacionamento social Carne excessiva de trabalho Na verdade, eu pareço Lá em cima, estudantis E aqui trabalho, né Seculando Relações amorosas Aí, olha Viu? Namorada, trabalho Então, se de repente Você, pelo menos, elimina isso É um probleminha mesmo De onde eu tô brincando, né De onde eu tô brincando Dificuldade de acesso Materiais a meio de estudo Dificuldade de aprendizado Discriminação e reconceito Acontece Conflito de valores religiosos Situação de violência psicológica Violência física E violência sexual Então, isso é o que Apareceu na pesquisa Como fontes De dificuldades Né E quais Né Dificuldades Que podem interferir Nessa vida universal Então, aí aparece Em primeiro lugar Ansiedade Ansiedade Né O nosso costume O nosso hábito moderno De viver com a mente No futuro E principalmente Pensando em eventos Que podem acontecer E nos prejudicar Né E muitas vezes Ele vem com a cabeça Então, esse exercício De Né E hoje existe Assim, uma literatura vasta Não só literatura Mas diversos influenciadores Né Que tem nos chamado Que tem nos ensinado A viver o momento presente Né Já ouviram falar De Mindfulness Mindfulness Busquem conteúdo Estudem a respeito disso Leiam livros Tá Que é O Mindfulness Na verdade Tem uma origem No budismo Né Mas hoje Que se popularizou bastante E é uma série De técnicas A maioria delas Meditativas Para que você Saia O mais rápido possível Do piloto automático E desse pensamento Obsessivo A respeito do Futuro Né Existe uma figura Muito interessante Que é o seguinte Eu esqueci quem Que é o autor Dessa figura Mas é um gráfico Assim Né Uma esfera Bem grande Né E essa esfera Esse gráfico Né Essa parte maior Diz respeito A só Esse aqui São todas as coisas Que eu temi Durante toda a minha vida E uma esfera Bem pequenininha Desse sentido É essa tensão As coisas Que de fato Aconteceram Você já viu Essa imagem Então a gente vive A ansiedade É muito isso Eu estou aqui no presente Eu não tenho como Sair presente Mesmo porque É só isso que eu tenho Mas a mente Está no futuro Né E sempre pensando Em coisas que vão acontecer E elas não vão acontecer Né Primeira coisa Ansiedade Segunda Falta de vontade De fazer as coisas Gente Como que isso Eu lembro Quando eu era estudante Universitário Também Não tem isso De onde que vem Procrastinação Oi Procrastinação Preguiça Eu acho que aqui Pode ter o nível Mesmo de adoecimento Mas esse nível Antes até do nível De adoecimento Mesmo Né Esse sentimento Gente Estudei tanto Eu me preparei tanto Olha Eu vou dormir Se estudar Não está adiantando Eu vou dormir Né Então esse sentimento Né Que nos acomete Né Insônia Ainda Se dá para dormir Ótimo Agora o problema É quando eu tento dormir Ainda não durmo Né Insônia Sensação de desamparo Sentimento de solidão Sensação de desatenção Né Tristeza persistente Aí a gente já Pode já ter Um quadro de agravamento Mesmo Né De Já se tornar Não uma tristeza Que às vezes acontece Pontualmente Mas de um estado Realmente clínico Né De tristeza E de depressão Né Problemas alimentares Antes disso Timidez excessiva Né Então eu tenho No projeto Que a gente faz Nesse tema de administração Eu ouço muito relato Muito relato Dos estudantes Que tem dificuldade De comunicação E a raiz disso É a timidez Excessiva Alguns de nós Né Ser tímido Não é Defeito Não é patologia De modo algum Uns de nós Somos mais introvertidos Outros de nós Somos mais tímidos E novamente Ser introvertido Possibilita Observar Analisar E resolver problemas Que esses caras Tipo eu Assim Que só paro Porque tem coisa Que eu não vejo De realizar os meus objetivos Né Então ainda A gente pode Considerar Esse tipo De timidez Problemas alimentares Medo Pânico Ideia de morte Pensamento Suicida Então a gente Então a gente vê São várias situações Que podem agravar E que são próprias Da vida universitária Então a gente Não está sozinho A gente realmente É próprio disso É um turbilhão De emoções Há uma ansiedade Há uma ansiedade Há uma ansiedade Também muito grande Em função de você Ter saído Há pouco tempo Do ensino médio E está agora Nesse momento decisivo A família Todo mundo Esperando de você Então uma série De pressões Que são colocadas Que podem gerar Todas essas Essas situações Né E Comentários Algum Algum Desses indicadores Surpreendeu vocês O que vocês acharam Disso Oi Oi Antes da pandemia Antes da pandemia Nesse Esse fórum Não tem um dado Atualizado Né Mas Mesmo Se a gente Tivesse feito Esse levantamento Agora Sem dúvida A gente poderia Ver o agravamento De direitos Indicadores Né Mas ele realmente Foi feito Antes da Da pandemia É Mais comentários E aí Pessoal Eu acho Que Saber Que Estamos Deixa eu só Ver o horário Aqui Faltam 15 minutos Para a gente Encerrar Saber Que Estamos Num cenário Estamos Em uma situação De emoções Bastante Intensas E essa A vida Universitária Saber disso Tomar Consciência Disso Eu acho Que traz Um certo Parímetro Que fala Não vai Errar Eu estou Eu estou Realmente Num tanque De tubarões Como o Tipo Falou Eu estou Eu Eu Tirei Eu falei Eu tinha Desculpa Como o Gidgett Falou Eu estou Num marco Então Assim Sentir Essas emoções Sentir A gente Vai sentir A gente Foi feito Para sentir E que bom Que nós Estamos sentindo Identificar Que emoção É essa É muito Importante Então A roda De Kutz É interessante Porque é um passo Para a gente Ver o seguinte Olha Existe uma Complexidade Nas emoções E essa roda Ela foi feita Muito em função Da nossa dificuldade De nomear As emoções As vezes a gente Fica em dúvida Olha No centro Aqui eu tenho Aquelas Aquelas Emoções Mais puras Que é a angústia A sombra A indignância A ira A vigilância A estasia A adignação Do terror E quando eu vou Vindo para fora Da roda Eu vou encontrando Outras formas De manifestação Da emoção Que são Derivadas Daquele Centro lá Então eu vejo Que a angústia Ela pode ser Essa tristeza Ela pode se manifestar Como um partimento E essa E cada uma Dessas emoções Elas podem se tornar Mais intensas Do que outras O que é importante Saber identificar Então eu acho Que esse exercício Que você já faz Por que eu estou assim? Eu faço muito isso Muitas vezes A emoção me sobrevém E eu preciso Rememorar O que aconteceu Para eu ficar Naquele estado Emocional Isso principalmente Em função A algumas emoções Assim mais Mais Tranquilas Porque a raiva Ela vem De um modo Tão forte Que é mais fácil A gente identificar O que aconteceu É tudo assim Bem intenso Mas usando a tristeza O aborrecimento Eu preciso Desse exercício O que aconteceu? E eu pergunto De mim Para mim mesmo O que aconteceu? O que desencadeou? Como que eu vi Aquela Às vezes até A manifestação emocional De uma outra pessoa O que aconteceu? Por que eu pensei Qual a conclusão Que eu trouxe? E às vezes Eu fico também Fazendo essa reflexão Quantos dias Essa emoção Está durando? Quanto tempo Que eu estou Ficando assim? O que eu posso fazer De diferente Na próxima situação Que aquilo acontecer? Então a gente percebe Que o primeiro passo É justamente Essa ação De reflexão De identificar E principalmente Validar Ok Tudo bem Eu senti isso Eu fui feita Porque eu senti isso Na verdade Eu sinto Porque eu sou ser humano Eu acho que Essa convenção Já é um passo Bastante importante Porque culturalmente A gente é ensinado Para entender Ou para Suprimir As emoções Para não manifestar Dependendo Da educação Que a gente teve Do ambiente Que a gente vive Que a gente trabalha São ambientes Que culturalmente Passam por cima disso Ou às vezes A gente até Sem querer Com um amigo A gente Para Animar o amigo Fica assim Não Outro dia Uma amiga Veio para falar Comigo Comecei num trabalho Novo Tem três dias Que eu estou morrendo De medo Ela falou Medo É uma emoção Boa Que ponto Você está sentindo medo O medo Vai fazer com que você Seja vigilante E você se prepare Bastante Para esse desafio Que é Similar A insegurança Que a gente estava falando Com a nossa filha E aí Aqui a outra roda De David Hopkins Também Eu não vou passar No detalhe Mas se vocês quiserem Eu acho que a gente pode Passar esses slides Para os participantes Não é Alice? Para vocês guardarem Esse material Para vocês Eu não vou fazer a mímica Das emoções Agora Mas A gente já está chegando No finalmente A gente só tem mais dez minutos E eu queria deixar um Para casa Para vocês Vocês vão voltar No dia sete? Vão conseguir voltar? Que bom Eu vou deixar um Para casa Para vocês Qual que é esse para casa? A gente está aqui Para falar Sobre esse conjunto De habilidades Que a gente chama De inteligência emocional Essa capacidade De resolver problemas Essa capacidade De lutar com as situações Do dia a dia Levando em consideração As nossas emoções Considerando que As nossas emoções São Manifestações Para a nossa própria Sobrevidência Agora Uma competência Que vem antes disso Da inteligência emocional É a autoconsciência Ou o autoconhecimento Vocês já viram Essa expressão Em algum lugar? Nost Epson Já viram A minha disciplina A gente falando De autoconhecimento Nost Epson Estava escrito Na parte Da frente Do antigo Templo A Apolo Essa expressão Foi encontrada lá Ela foi feita Da primeira vez 800 anos Antes de tudo Desde lá Os primórdios Da filosofia Há várias Manifestações Vários convites Para esse Nost Epson Que significa Conheça-te A si mesmo Então Antes da gente Até mesmo pensar Como desenvolver A nossa inteligência Emocional A gente precisa Buscar O autoconhecimento Quem que eu sou Do que que eu gosto Por que que eu estou aqui O que que eu estou cumprindo Qual que é o meu propósito Né Então Essa auto-reflexão Sobre quem você é Vai ser o primeiro exercício Que a gente vai fazer Nesse Paracasa Que eu vou passar pra você Essa discussão Sobre autoconhecimento A gente traz Dessa autora Que é a Tasha Yurit Existe um podcast Com ela Nesse link Existem vários conteúdos Também na internet Que a gente já colocou Nesse material Falando dessa teoria Que ela desenvolveu Sobre o autoconhecimento Né Então De acordo com a Tasha Yurit As pessoas Elas podem aprender Essa habilidade Do autoconhecimento De se conhecer melhor Ela também identificou Que pessoas Que se conhecem melhor São mais bem sucedidas Não do ponto de vista Financeiro só Mas são pessoas Que conseguem Estabelecer relacionamentos Melhor Conseguem Desenvolver na carreira Melhor Porque elas escolhem Melhor O que de fato Corresponde Com a sua felicidade Com o seu desenvolvimento Então O que eu vou passar Pra vocês De Paracasa É um canvas Com todos Esses sete pilares Que a Tasha Yurit Desenvolveu Sobre o autoconhecimento Então Nesse material Já vou passar Pra vocês Passa aí Pro lado Por favor Passa aí Pro lado Por favor Então Nesse material O que a gente Vai fazer Você vai gastar Um tempo Refletindo Sobre você Você tem esse hábito Alguém já usou Alguma técnica De autoconhecimento Já Já Oi Sim Sim É sobre as habilidades Transpensais Então aquilo ali Já ajuda a gente A pensar sobre a gente Mesmo Então a gente vai usar Esse modelo Da Tasha Yurit Pra gente pensar Pra gente pensar Nesses sete pilares Que correspondem Ao nosso autoconhecimento A gente vai começar De baixo Pra cima Tá Primeira coisa Que a gente vai refletir Aí você vai refletir E vai anotar Tá Quais são os meus valores Tá Quais são aqueles Princípios centrais Que guia Que me guia Né O que eu quero Viver na minha vida Número dois Quais são as minhas paixões O que eu gosto O que eu gosto Três O que eu quero Pra minha vida Com as minhas aspirações Quatro Qual que é o tipo De ambiente Que eu preciso Pra me manter feliz E pra eu me manter Engajada também Cinco Quais são Meus padrões Como que normalmente Eu ajo Qual que é o meu Logo de pensar Né Quais são os meus Padrões de comportamento É importante a gente Pensar nisso Pra gente aprender Com a gente mesmo Quando eu chego em casa O que eu faço Quando eu tenho Aquela interação Com meu colega De república Ou com minha mãe Ou com meu pai O que sempre acontece Né A gente começa a identificar Os nossos padrões De comportamento Eu sempre ajo assim Eu sempre faço assim Eu sempre fujo assim Ou eu sempre falo assim Tá Reações Quais são as atitudes Típicas também Que revelam Nossas capacidades Então como que eu reajo A os obstáculos Como que eu reajo A as provocações Como que eu reajo A os estímulos Estressantes da minha vida Tá E o 7 Como que eu impacto As pessoas Como que as minhas ações Impactam as pessoas Então o primeiro Para casa Que a gente vai fazer Como a gente vai ter Uma semana Pra se encontrar Então vocês podem Inventar todas essas Uma semana Sempre quando você Achar conveniente Para e pense um pouco Sobre você Tá Esse vai ser o primeiro passo Que a gente vai dar Tá Se conhecer melhor Pra gente Ir nessa busca Que a gente está chamando De inteligência emocional Ok Comentários De hoje Ó Faltam 4 minutos Pra gente encerrar Então dá pra vocês Pra cada um Falar Três palavras O que que você Tá levando Pra casa Hoje De tudo isso Que você ouviu Três palavras Gustavo Um, dois, três Três palavras Vamos começar assim Tchau Obrigada Meio Respetutivas Ternura Compraternidade Amor Equilíbrio Os alunos Tem Obrigada Para a gente rir Parabéns Obrigada Humano É arte Perfeccional E álcool Atenção Pânico Entendido E não Atenção Desejo Desejo Atenção Detecitiva É admitir Álcool Bia Ai Alta Atenção Alta Obrigada. 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 Obrigada.